No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como virar o monstro mais perigoso e assustador aqui do Brookhaven É isso mesmo galerinha, eu descobri algum CD super secreto aqui que vão transformar a gente em um monstro super assustador no Brookhaven Na minha opinião é o mais assustador que existe aqui no Brookhaven, então eu vou estar mostrando pra vocês agora Mas antes de eu começar a mostrar pra vocês, deixa aquele seu super like pra ajudar o canal Se inscreva aí se você for novo e comente a palavra monstro aqui embaixo se você quer participar de um sorteio de 200 Robux Eita, me sequestraram! Vamos correr dessa pessoa que me sequestrou galera, meu Deus do céu Vamos subir aqui em cima e tá pegando a nossa casa assustadora pra virar o nosso monstro, né? Pra virar o monstro tem que ter uma casa assombrada, então vamos tá escolhendo uma casa aqui Pera aí, parece que tem alguém me seguindo, tá seguindo eu não Vamos pegar essa casa aqui mesmo e vamos escolher essa casa aqui galera Porque essa casa é assombrada e dá pra virar um monstro super legal nela Tem que ser essa casa, tá bom? Não pegue outra Pegar ela aqui e esperar carregar Pronto galerinha, já carregou a nossa casa, agora eu vou mudar a cor dela pra preto Porque vai ficar mais assustadora ainda Pronto, ela é dessa cor preta, a gente já pode estar entrando aqui nela E tá trancando a nossa casa pra ninguém atrapalhar a gente e virar um monstro Se bem onde que eu vou virar, eu acho que o pessoal nem vai descer lá Mas é muito importante trancar, né? Deixa eu ver se a gente acha o cofre dela aqui pra tá abrindo E ninguém roubar nosso cofre, como eu falo pra vocês Tem muito pilantrinha aqui no Brookhaven Então é muito importante que você abra o cofre Deixa eu te falar que eu não sei onde fica o cofre dessa casa É lá embaixo, será? Deixa eu ver aqui É galera, aparentemente o cofre não fica aqui E eu não vou procurar ele Não vou procurar ele, já vou descer Mas a gente tá virando o nosso monstro, né? Vamos descer lá pra baixo, aqui lá tem uma passagem super secreta E é lá que a gente vai tá virando o nosso monstro, tá bom? Não é essa passagem aqui, ó, que dá pra entrar aqui dentro, certo? É aquela passagem que fica aqui no canto esquerdo Bem aqui, ó Você clicando aqui nessa coluna Vai abrir uma porta secreta aqui Que a gente vai tá entrando lá pra baixo E lá que a gente vai começar a virar o nosso monstro Tem que ser aqui, galera Porque aqui é muito sinistro, galera Esse ambiente aqui, olha isso Você virando o monstro aqui vai ficar super assustador Fica isso aqui, deixa eu ver É nada Ou não é nada Vamos tá virando o monstro agora E pra gente começar a virar esse monstro, galera É muito importante que a gente venha aqui nos nossos itens E remova tudo que a gente estiver usando, certo? Feito isso, a gente já pode começar com o nosso ID secreto E o primeiro ID, galerinha É o 11-68-46-98-196, galerinha Que é a nossa camisa do nosso monstro Olha como essa camisa é diferenciada já, né? Agora vamos pro nosso segundo ID Pra combinar com a camisa Que é o ID 11-68-47-10-372, galera Que é a nossa calça preta E o terceiro ID, galera É o 13-93-65-78-490 Que é a nossa cabeça de monstro Olha isso Que assustador, galerinha Olha que bizarra essa cabeça Meu Deus do céu Agora... Nossa, olha atrás das costas dele O que que tem aqui, ó É uma espécie de monstro desenhado aqui nas costas Não sei, parece, né? Tá, mas vamos continuar aqui com as nossas ID Que não tá pronta ainda Não é só isso, galera Tem muito mais ID pra você colocar nesse personagem E fica muito mais assustador Vamos continuar aqui colocando o nosso quarto ID Que é o 11-41-77-85-930 Que é o olho dele Olha isso Que olho irado, galera Fica se mexendo e é vermelho Dá muito medo esse olho Imagina você numa casa toda escura E você só vendo esse olho Cara, eu ia ficar com muito medo mesmo Vamos colocar aqui o nosso quinto ID Pra combinar com o nosso olho Que é o ID 15-28-89-98-402 Que é a nossa capa Que fica aqui atrás Olha que capa super irada, galera Vamos tá colocando agora o nosso último ID Que é um dos mais divertidos Que é um negócio que fica ao redor do personagem Que isso chama muita atenção Que é o ID 13-20-06-57-885 Galerinha, que é esse escurvo aqui Que fica ao redor dele Não dá pra ver direito Porque aqui embaixo tá muito escuro Mas já vou subir lá em cima E tá mostrando pra vocês Depois que a gente colocar todos os ID Galera, é muito importante Que a gente venha aqui E mude a cor do nosso personagem Pra preto ou branco Aí você que escolhe Eu prefiro deixar todo preto Assim que fica mais divertido Destaca mais o rosto E é isso Fica mais Pá Assustador, sabe? Então Agora só falta mudar O jeito dele andar Vamos tá escolhendo um jeito aqui Juntos, galera Eu acho que ele andando igual um Lobisomem Será que fica legal? Deixa eu ver se ele fica legal Andando igual um lobisomem Já vou mudar tudo Vou arriscar de vez Vamos ver É, ficou bem legal, galerinha Assim, ó Ele correndo desse jeito Vamos correr aqui pra cima Tá abrindo aqui nossa casinha E vou mostrar pra vocês agora Como que fica ele aqui no claro, galera Como que fica super assustador Mas a intenção é usar essa skin de noite Pra botar medo nas pessoas Olha isso na casa apagada, galera E olha que essa casa é clara, tá? De dia Imagina isso aqui de noite, galera Nossa, se você invadir a casa de alguém Com essa skin A pessoa vai ficar com muito, muito medo mesmo Vamos abrir aqui Pra eu mostrar pra vocês Ela no claro Olha isso Que irado, galera Que irado essa skin Eu particularmente curti muito Vou tá usando ela por alguns dias Porque ficou super legal Eu gostei muito E eu nunca vi Nenhum youtuber mostrando esse código Essa skin, galera Então Essa skin aqui é novidade, viu? Já use ela Porque ninguém vai entender nada Ninguém vai saber Da onde você tirou essa skin Porque ela é super nova Super nova mesmo Então vamos descer lá na praça Ver se eu consigo fazer alguma coisa Com esse personagem Mas Toda vez que eu venho aqui na praça A praça está vazia, né, galera? Deixa eu descer aqui embaixo No metrô Pra ver se eu acho alguém Vamos descer aqui no metrozinho Deixa eu ver aqui Nessa passada secreta Clicando aqui nesse prédio Abro uma porta secreta aqui Vocês já sabem disso, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui embaixo É, não tem ninguém aqui Calma aí Não tem ninguém aqui, galera Vamos sair de novo Vamos tentar invadir a casa de alguém Lá em cima No morro Certo? Vamos subir lá de carro Pra ir mais rápido Deixa eu escolher um carro aqui, ó Pronto, já estou na minha moto E olha isso Como ficou super irado Ela sair no fogo Com esse monstro em cima, galera Vamos subir aqui E tentar invadir a casa de alguém Vamos ver Tem uma casa que tem pessoa Deixa eu ver Essa aqui está cheia Aparentemente Não tem ninguém aqui na frente Nem é essa É tudo quase igual, galera Poxa, será que é da mesma pessoa? Olha isso Quatro casas iguais, galera Nossa, que estranho Bom, vamos subir lá pra cima Pra ver se a gente acha outra casa Aqui, aqui parece que tem gente Tem gente lá dentro, galerinha Eu vou estar subindo aqui E invadindo essa casa Vou subir por aqui, ó Eita, tem uma pessoa aqui fora Meu Deus do céu Será que ela me viu? Ela me viu Corre, 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 corre Aparentemente Ela desistiu de vir atrás de mim Mas eu não vou desistir De invadir a casa dela, galera E ela está bem atenta agora Agora ferrou, né? Só se a gente tentar invadir aqui Com o bug da nossa cama Deixa eu pegar a cama aqui Pronto, pegando a cama É só a gente colocar ela assim, ó De lado aqui E a gente vai atravessar essa parede Vamos ver se eu consigo Atravessar de primeira Já atravessei, galera Vou subir aqui em cima Ver se eu acho o cofre dela Cadê? Essa casa aqui é diferente Os quartos ficam embaixo Eu estou com medo de ser banido Nossa, a moça está ali A moça está ali Calma Entra aqui Nada, o cofre não está aqui Será que ela é em cima mesmo? Estou me confundindo Vamos subir aqui Ver se fica aqui Também não Cadê esse cofre? Tem mais um andar? Nossa, tem mais um andar Eu não sabia Eu nunca subi aqui nesse outro andar, galera E aqui está o cofre Deixa eu pegar aqui a nossa C4 Está explodindo ela, galera Vamos explodir ela aqui Para pegar o dinheiro desse cofre Pronto, galera Já arrombei o cofre dela Já peguei o dinheiro Agora eu vou sair Tacando dinheiro por aí E vou tentar achar ela Para ver se ela se assusta, galera Vamos ver se ela vai se assustar Aqui comigo Cadê ela? Cadê? Cadê? Ela estava bem aqui fora, não era? Será que ela já saiu daqui? Agora ferrou A casa está trancada Eu estou aqui Eu vou sair para onde eu entrei, né? Deixa eu ver se dá para sair aqui de primeira Eu acho que não vai dar Vou ter que estar colocando outra cama aqui, ó Colocando outra cama aqui A gente consegue sair Aí, já saí Aí, cadê a moça? Eu acho que a moça não está mais aqui na casa Viu, galerinha? Eu acho que ela saiu Porque senão ela já teria me banido E tem outra casa aqui Eu vou tentar invadir Essa aqui tem mais gente Essa aqui vai ser mais difícil Eu venho aqui pelo cantinho, ó E eu acho que eu sou o melhor invasor de casa aqui do Brooklyn Heaven Viu, galera? Eu invado as casas sem os outros perceber, ó Vou estar pegando uma escada E a cada jeito que eu faço aqui Até eu me surpreendo, viu? Parece aquele filme de ação Vou subir aqui em cima dessa outra casa, ó Pronto, subindo aqui A gente já vai conseguir pular aqui no segundo andar Nossa, essa aqui vai ser super fácil se eu conseguir Deixa eu estar pegando uma cama Vamos pegar uma cama Vamos estar invadindo aqui por cima Que ninguém vai ver a gente A gente já vai pegar o copo E eles vão vir correndo pra banir a gente E a gente já vai sair Sem ninguém perceber E essa casa tá tudo escura Ai, meu Deus do céu Corre, 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 corre Corre, 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 corre Eu vou mandar um bu Não vai dar tempo Mandei Ela vai me banir Ai, meu Deus Corre, corre Não deu nem tempo, galera Ixi Quem é esse homem aqui na porta? Eu vou correr aqui pra cima Vamos ver se a gente consegue achar o cofre dela Rápido, rápido, rápido Cadê esse cofre? Cadê o cofre? Fica bem por aqui Cadê você, cofrinho? Aqui Vamos estar pegando o cofre dela E sair correndo, galera Corre, corre, corre Explode Pronto, galera Já peguei o cofre dela Agora vamos descer lá embaixo, galera Vamos correr aqui Ela já acendeu a luz da casa Não, ela não acendeu a luz da casa Ela tá aqui com duas pessoas E eu vou tacar o dinheiro Tô nem aí Vou tacar o dinheiro Na frente dela mesmo Será que essa é a verdadeira dona da casa? Eu acho que não, viu? Eu tô achando que ela não é a dona da casa Senão ela já teria me banido Ixi, ela baniu Ela baniu o outro cara, galera De vez de ela me banir Ela baniu o cara que tava aqui do lado Vocês viram? Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Eu vou até sair da casa pra ela não me banir Nossa, bem feito Vamos correr aqui pra fugir dela E ela tá querendo me banir Ela não para de olhar pra mim Deixa eu correr aqui pro ladinho E colocar a cama aqui do lado Nossa, começou a tremer aqui o jogo, galera Será que é terremoto? Meu Deus do céu Eu não sei Sei que eu saí correndo dessa casa Vou tá pegando minha motinha aqui E saindo fora Vamos sair daqui E pronto, galera Esse foi o vídeo de hoje Ficou muito irado essa skin O que vocês acharam? Comenta aí se você gostou E até o próximo vídeo Fui!